Olá, pessoal! Este é mais um Falacardão. E o Falacardão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado hoje, o Marcelo Pereira de Carvalho. O Marcelo é fundador do AgriPoint. Hoje, já fiquei sabendo, ele é fundador do Agitec Garage. Tem um monte de coisa boa para a gente falar aqui hoje. Vocês fiquem ligados até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Ô, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui, por você ter concordado em falar aqui no Falacardão, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço, né? Falar com o ícone da comunicação do agro como você é uma honra para mim. Então, estou no Olimpo. Obrigado. Agora, vamos lá para a nossa conversa. Deixa eu te falar, Milk Point é um negócio que, para eu, eu estou nesse negócio há mais de 30 anos. É um sinônimo de quando você quer informação de qualidade, quando você quer evento de qualidade. Enfim, você construiu uma referência no setor. Antes de falar desse negócio de referência no setor, eu queria entender de onde vem o Marcelo Pereira de Carvalho. Você nasceu num curral de leite. Como é que é essa história? Me conta como é que foi fazer essa opção. Carlão, se você chegasse para mim e falasse, quando eu tinha 17 anos, vai, que eu trabalharia na cadeia do leite, eu ia dar risada. Porque, assim, eu não tenho nenhuma ligação com a atividade. E eu não tenho nenhuma ligação com a agronomia. Minha família nunca foi proprietária de terras, a não ser um sítiozinho aí de lazer. Então, eu nunca... Eu sou paulistano, sou de São Paulo, mas optei por vir para Piracicaba e fazer agronomia naquele momento que você tem 17 anos e também não conhece muito. Toma decisões importantes para o resto da vida, teoricamente. Então, caí na agronomia e, por uma conjuntura, a república que eu morava em Piracicaba, tinha várias pessoas que trabalhavam com leite, faziam estágio com leite. Aí, comecei a acompanhar, comecei a fazer estágio, comecei a estudar nutrição. E aí, acabou que tudo começou daí. Quando eu vi, eu já estava aí com a praga do bezerro, como o pessoal diz. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas iniciativas, porque você teve várias iniciativas aí no começo da sua carreira. É, eu assim, me preparei para atuar na área técnica. Inclusive, fiz mestrado, né? Quer dizer, estudei nutrição animal. Mas eu, logo que me formei, né? Eu trabalhei com o professor Paulo Machado, aqui da Exalc. E eu vi que não era a minha praia, né? Eu não seria um grande consultor, eu não estaria realizado. Então, eu, logo que me formei, eu queria ter empresa, né? Eu queria ser empreendedor. Não que isso seja melhor ou pior do que qualquer outra alternativa. Mas eu, para mim, estava muito claro que eu queria ter negócio próprio. E aí, o primeiro negócio foi a empresa que abriu o mercado de polpa cítrica. Como eu tinha estudado nutrição, eu percebi que a polpa cítrica poderia ser usada aqui no Brasil. A gente exportava 100% e tinha uma conjuntura que os preços externos iriam cair, etc. E eu consegui que uma das empresas deixasse eu começar a comercializar. E a polpa é um bom produto, né? Ela entrou e foi o meu primeiro negócio. E tem até hoje essa empresa de polpa cítrica. Foi a primeira iniciativa. E como é que é o começo do AgriPoint? Porque eu me lembro, você tem AgriPoint, MilkPoint, CaféPoint. Depois teve aí a participação do Miguel no BeefPoint também. Me conta um pouquinho dessa história aí, porque essa história é uma história legal e uma história que eu imagino que deve ser a paixão da sua vida, né? Porque não é qualquer coisa que faz você andar, dar mais de 300 palestras aí, do Azerbaijão aos Estados Unidos, é isso? É, na época que a gente viajava, né? Hoje a gente não tá dando palestra mais fora, né? Mas enfim, quando esse meu amigo resolveu vender a empresa, né? Eu falei, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, né? Eu falei, puxa, a internet tava começando, né? Era o momento dos grandes sites, o pessoal tava investindo bastante na internet. E eu, pra mim, tava claro que eu queria voltar para o leite, né? Fazendo aquilo que eu gosto, né? Que é comunicar, vamos dizer assim, é trazer, divulgar o conhecimento que realmente importa, né? Quer dizer, aproximar a indústria e produção. Então, veio a ideia de lançar alguma coisa na internet. Falei, puxa, esse negócio tá começando, mas acho que vai virar, né? Na época tinha menos de 1% de produtores conectados, não tinha banda larga, né? Então, assim, era um negócio que claramente ia demorar muito, demorou muito, né? Pra dizer que a gente tinha um negócio aí, demorou uns 7, 8 anos, né? Pra falar, puxa, agora dá pra dizer que tem alguma coisinha, né? Mas nesse período, a gente via o número de usuários aumentando, né? A gente começou a fazer curso online na época, que você mandava um PDF por e-mail pras pessoas e tinha um grupo no Yahoo, né? De discussão, era isso, não tinha vídeo, não tinha áudio, não tinha nada. Começamos a fazer alguma coisa de evento presencial, porque a gente tinha uma rede, né? De pessoas, de empresas. E mais pra frente, entrou a área de mercado, né? Que a gente começou a perceber que tinha uma demanda pra entender de mercado, né? Tinha um vácuo, o leite era uma atividade complicada, né? As grandes consultorias nunca queriam mexer com o leite, porque não é uma atividade de exportação, uma atividade com ausência de dados estatísticos, não tem mercado futuro. E a gente começou a estudar isso, né? E aí que veio essa área de consultoria, né? Vieram as palestras todas, trabalho de consultoria, veio a área de mercado, meio que ponte de mercado depois, mais tarde com a chegada do Walter, né? Então as coisas foram meio que acontecendo, né? Não houve um plano, assim, de falar assim, ah, esse negócio vai ser isso aqui, né? A gente foi construindo à medida que as oportunidades foram aparecendo e a gente, de fato, ocupou um espaço interessante na cadeia do leite, né? De produção até a indústria. E criou uma comunidade, acho que é o mais importante. Fala pra mim um pouquinho hoje, como é que é hoje, o que que, qual é a estrutura hoje do Meepoint? Como é que vocês fazem dinheiro com isso tudo? Me conta aí. A gente procura, bom, a gente é uma empresa que tem uma base digital muito forte, né? Tanto que, com a pandemia, a gente conseguiu adaptar bem o que a gente tinha, né? A gente teve um efeito importante, né? Que foram os eventos presenciais. A gente faz três ou quatro grandes eventos que são importantes pra empresa e a gente simplesmente não pôde fazer mais, né? Mas, assim, isso mostrou pra gente que a gente consegue pivotar, né? A gente consegue reorganizar o que nós temos, né? Então, a gente procura ter uma empresa enxuta, né? São aí trinta e poucas pessoas que trabalham em vários produtos, né? Então, tem o Meepoint, que ele é o mesmo tempo que é um produto fim, né? Porque é um produto que tem publicidade, né? Tem uma receita interessante de publicidade. Mas ele é um produto meio também. Um produto que permite construir a comunidade e trazer outros serviços de informação, né? Como é o caso do EducaPoint, que é a nossa plataforma de capacitação hoje com mais de 200 cursos, né? É no modelo de assinatura e compra-vulsa. Então, essa é uma unidade de negócio, né? O EducaPoint é uma unidade separada da Gripoint. Quer dizer, separada do Milkpoint, mas dentro do guarda-chuva Agripoint. Tem os eventos presenciais e online. Então, a gente, na pandemia, criou feras da gestão, feras da qualidade, feras da nutrição. A gente percebeu o que tinha de bom no fato de não poder se reunir presencialmente para fazer um evento. Bom, e a área de consultoria, propriamente dito, de mercado, é uma área que faz projetos para as empresas, né? Projetos de estudo de mercado, por exemplo. É bastante forte na área de laticínios, mas também na área de insumos. A gente tem feito alguns projetos dessa natureza, né? E tem um serviço de inteligência de mercado chamado Milkpoint Mercado, que é um serviço de acompanhamento do mercado, uma plataforma, né? A gente tem uma equipe que cota preço, cota uma série de parâmetros e procura interpretar aquilo que está acontecendo no mercado e o que pode vir a acontecer para frente. A gente tem aí hoje quase 300 empresas que são nossos clientes. Ao mesmo tempo, é um produto também, um produto fim, mas é um produto também que nos coloca em contato com esse mercado e, enfim, a gente consegue achar outras demandas, né? Então, basicamente é assim que a gente está estruturado hoje. Maravilha. Ô, Marcelo, deixa eu te falar. Interlente, né? Que é o nome aí do grande evento. Interlente Brasil. Vocês têm... Você tem... Como é que fala? Você está com saudade de reunir aqui em Mundareto de Gente nos eventos. Quando é que você acha que vai acontecer de novo? Ah, com certeza, né, Carlão? Acho que está todo mundo, né? Vamos dizer assim, com saudade do encontro presencial, né? Eu acho que os eventos presenciais vão voltar, mas eles vão mudar, né? A gente já está trabalhando nisso, né? Acho que você ter o mesmo tipo de experiência que você tinha antes, eu acho que não faz muito sentido. Talvez você tenha um evento que vai ficar todo mundo sentado assistindo palestra 90% do tempo. Eu acho que isso não é o caminho, né? Os eventos vão ter que se reinventar também. A gente está otimista em relação ao ano que vem, né? Em relação a isso, a gente... O Interlente Brasil vai ser em agosto, em Goiânia, né? Já tem muito patrocinador confirmado. E a gente está bem confiante que vai realizar também o Interlente Sul, em maio, em Chapecó, né? Então, são os dois eventos aí que... Para a produção. E aí, o Dairy Vision, que é um evento para a indústria de laticínios, ele deve ocorrer em novembro do ano que vem. Então, estamos trabalhando aí com o cronograma de que as coisas vão se normalizar, né? A vacinação está aumentando aí o ritmo, né? E espero que a gente consiga retomar a normalidade no ano que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua inquietação, porque você, como todo empreendedor, é inquieto. Você nunca está muito satisfeito com o que está rolando hoje, sempre pensando na frente. Essa inquietação que nasceu, esse AGTEC Garage, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. E depois já vou aproveitar e fazer um convite para o pessoal de lá participar. que não fala, Carlão, uma hora dessas, viu, Marcelo? Não, com certeza, com certeza, Carlão. Eu acho que sim, eu acho que isso aí começou lá por 2016, né? Que eu comecei a olhar e perceber de uma forma mais clara o tipo de mudança que estava acontecendo no mundo. Eu peguei a primeira onda da internet, eu peguei lá a onda do ano 2000, onde muita coisa mudou, mas eu percebi que falei, nossa, tem mais coisa acontecendo hoje, novos negócios surgindo, novas tecnologias chegando. E eu comecei a me inquietar com isso, falei, poxa, o que está acontecendo de interessante? E nisso eu conheci o José Tomek, que é o CEO, o idealizador da AGTEC Garage, né? E começamos a conversar, né? E ele é uma pessoa que já trabalhava nessa área de inovação aberta. E começamos a trocar figurinha e depois de quatro, cinco meses, ele falou, eu quero montar um negócio aqui, você não quer ser meu sócio, eu preciso de alguém para me ajudar, um mentor, alguém com mais experiência. Então, tem sido uma experiência muito interessante, porque é um negócio inovador, né? Ele aproxima startups das corporações. A gente tem uma base hoje com 800 startups, que a gente tem informação sobre o que eles estão fazendo, o que as tecnologias estão utilizando, o que os serviços. E as corporações nos contratam, vamos dizer assim, se tornam nossos parceiros para poder acessar essa base de startups e também uma série de outras coisas que a gente oferece. Então, hoje já são mais de 50 empresas, né? E aí nós estamos falando do agro como um todo, está crescendo bastante, né? Eu não tenho uma atuação na execução, eu não estou na operação. Eu entendi. Eu estou no conselho, eu não estou no dia a dia, mas tem sido muito interessante e muito prazeroso ver estruturação, ajudar a tirar uma ideia do papel lá atrás e, assim como aconteceu com a AgriPoint, né? E, de repente, o negócio toma uma proporção e esse negócio pode ser realmente grande, né? Ele pode ser uma coisa que vai deixar a história. Então, essa foi a minha... Então, eu tenho os dois chapéus. O chapéu da AgriPoint, que é o chapéu do ganha-pão, vamos dizer assim, né? Onde também tem uma inquietação de procurar novos caminhos, né? Qualquer negócio, ele não está estagnado, né? Você tem que estar sempre pensando em como mudar, como inovar, o que pode te disruptar, né? O que pode colocar em risco do teu negócio, com as oportunidades que você está deixando passar. Então, esse é a AgriPoint. E aí, o AgriPoint já é essa outra organização que me permite lidar com esse futuro, né? E, claro, tem uma troca de experiência, uma troca de informações, e acho que é bem proveitoso isso. Você tem que... Não é, Carlão? Ficar velho a gente não consegue evitar, né? Mas ficar velho de cabeça a gente consegue, né? É verdade, viu, gente? Marcelo, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, Carlão. Sempre que quiser, estamos à disposição. Maravilha! E para você que está na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, Marcelo! Obrigado! Valeu, Carlão! Sucesso! Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho